Tá chegando o humor colonial! Com eles, sobrinho! E vem a Nersa, que chão! Vamos tirar uma foto? Vamos! Dona Nersa! Que cachorro que é? Bom dia! Bom dia! Vem te visitar? Mas por acaso já inventaram a cura do Corona? Acho que não! Mas então você pode alinjar agora? Vem me passar a festa! Olá, Dona Nersa! Opa, compadre! Que que tá inventando? Eu tô limpando o meu capitaine! É? Tá ficando bonita! Aham! E você? Não tô fazendo nada! Então fuja, vamos tirar uma foto! Vamos! Vamos tirar uma foto? Vamos! Vamos!